E aí galera, sejam todos bem-vindos Seguinte, estamos aqui num ritmo bem rapidão Porque estamos prestes a ser descobertos Não, estamos sem tempo Ih, rapaz Na mosca Estamos sem Tempo É Tem que ser um perfurante É isso aí Toma Olha aí Seja quem você for, você salvou minha vida Puta merda Isso foi incrível Obrigado Muito obrigado mesmo Você não faz ideia Eu tava preso aqui já faz meses Os salteadores me arrastaram até esse acampamento E me obrigaram a fazer umas coisas pras gêmeas Preciso voltar pra casa Tô com um poçante pronto pra fugir Vamos, melhor ir, Ander Antes que esses filhos da puta apareçam Meu nome é Nick, aliás Muito prazer Aí, vem comigo Tô com uma ideia É isso aí O meu avião tá estacionado E um galvão descendo aquela colina ali Eu tava dando uma voltinha com ele Quando esses cuzões Animal Animal Isso é ruim Isso é péssimo Não, não, não Vem É, logo ali na frente Olha ele É isso aí É isso aí É isso aqui É o veículo Deve ser Então bora lá fugir daqui Com o Nick Rea Rapaz Ah, entrou Isso aqui é tira, irmão Tá, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bagulho não voa não, né Lá vamos nós De novo Vira a esquerda lá na frente Droga, limpa o caminho Não, não, não Vamos lá. 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 Até a próxima. Eu sou o Leo. Valeu. A gente falta só dar uma melhoradinha de nada. Não. Melhor aqui né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe seu like. Deixe seu like e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Eu sou o Leo. Valeu. Valeu. Fui.